E aí galera, adivinha que dia é hoje? É isso mesmo, hoje é aniversário Então finalmente chegou aí o dia do meu aniversário e eu ganhei aqui um avatarzinho, ganhei alguns cristais Bem, como é meu aniversário eu quero pedir o seu like e a sua inscrição, que eles querem que eu compre Mas eles me deram algo aqui de aniversário e eu sou muito agradecido No meu aniversário a gente vai brincar com o herói da luz, brincar mesmo porque infelizmente estamos sem recurso nenhum Eu não consigo nem colocar ela no 345, mas eu quero ver ela em prática, eu tenho uma Bahrain E5 Não é só uma Bahrain, a gente também tem uma Aida 9 estrela É uma loucura, 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 mas olha só, eu tenho uma Aida aqui com uma bola brilhante E eu tenho uma Bahrain com aqui o Beijo do Fantagem Então a Bahrain, ela é um suporte, nem é uma heroína assim voltada pra gente utilizar ela como heroína principal Ela é uma heroína sacerdote, também a facção dela é bem complicada A tecnologia do sacerdote não tem nada, é zero a tecnologia do sacerdote Então não espere muito desse vídeo não, é só porque é meu aniversário e a gente vai brincar A gente tá no andar 9, vamos pegar o andar 10 pra fazer a nossa brincadeira aqui E a gente vai colocar a Aida, vamos colocar o que a gente tiver aqui Vamos colocar aqui, vamos sair colocando aleatoriamente Vamos tentar colocar aqui a Fênix Não, você que tá no máximo, a Fênix ainda não está no máximo nessa conta E vamos ver como que a Bahrain se sai aqui dentro da luz, né A gente tá na fase 10 Então vamos ver se a gente consegue pelo menos passar da 10 aí No meu aniversário Não, a gente não vai conseguir passar Nossa, será que a gente vai conseguir passar? Até que andar a gente consegue chegar, hein Vamos lá Bahrain, ela é ruiva, parece aqui aquela personagem do X-Men Conseguimos passar aqui o andar, vamos pro andar 11, vamos fazer essa brincadeirazinha aqui Vamos entrar no andar 11 agora Eu coloquei a Aida, Bahrain, tem dois Russell aqui, uma Michelle É, era o que tinha, né O certo é eu fazer algumas Michelle, bolar uma estratégia aí Porque as Michelle elas dão atordoamento, né, faz a paralisação aqui daí Também tem algumas cópias do Russell aí, dá pra dar uma... talvez fazer um Russell, né E trocar a Bahrain pelo Russell pra gente fechar a Terra do Silo Vamos ver o que dá pra fazer nessa conta aqui, né Como vocês viram, não tem recurso nem pra mim colocar ela no 345 Ela ficou no 328 Mesmo assim a gente passou do andar 10, passou do andar 11 Vamos travar aqui no andar 12 Bahrain em ação no meu aniversário aqui Então deixa o like e se inscreve Eu tô precisando de inscritos aí que eu quero monetizar esse canal Vamos lá Bahrain, a Bahrain é bem bonita, mano É um personagem com essa skin aqui que ficou bem da hora É, eu já travei aqui no andar 12 Então a Bahrain só conseguiu chegar no andar 12 E aqui na fase 2 do espaço partido, como é que a Bahrain se sai? Vamos lá Bahrain, vai você com a sua equipe da luz Eu vou colocar o mesmo sistema Aida na frente Vamos colocar aqui o meu Michelle Vamos lá, vamos ver como é que a Bahrain se sai aqui na fase 2 do espaço partido Bahrain de cabelo vermelhinho aqui Herói da luz Como é uma heroína da luz, né? Ela tem umas habilidades muito voltadas pra curar os aliados Então assim, não é tão legal, interessante usar ela como personagem principal E as habilidades dela é mais voltada pra auxiliar, ajudar aí a equipe, né? Ela é uma heroína que eu vi que as habilidades dela restauram bastante o HP Mas vamos lá, a gente não tá tirando praticamente nada de dano Já estamos aqui entrando na nona rodada, né? Olha aí, analisar aqui o sangue que tem em cima da cabeça deles aqui É muito baixo, a gente tá apenas na fase 2 Não era pra ser tão ruim Mas eu vou colocar ela como suporte Eu vou colocar ela numa outra equipe mais forte Pra gente passar pelo menos da fase 2 aqui do espaço partido Estamos entrando na 12ª rodada Vamos já perder por rodada e vamos ver quanto de dano que a Bahrain tirou 14ª rodada, entramos na 15ª rodada, vai já acabar Tiramos praticamente nada de dano É, tiramos, vamos ver A Aida tirou mais dano do que a Bahrain E olha que a Aida tá só 9 estrelas Então realmente é uma heroína que não foi feita pra causar dano Agora sim a gente tá com uma equipe aqui pronta pra passar a fase 2 A gente tem a Eloise com a nossa garudinha na linha da frente Temos um Kachuga Temos também uma Carrie Aí a Bahrain vai vir agora com suporte E nós também temos uma Penny Vamos continuar levando a serpente aqui A gente agora sim vai batalhar na fase 2 E é claro que a gente vai passar da fase 2 Porque a gente tem a Eloise A Eloise é a Guerreira das Sombras aí E a gente vai começar a arrumar essa continha aqui que eu tô brincando E a Eloise vai ser a Eloise meta Vai ser todo voltado aí Os personagens vão ser voltados pra Eloise Então o Garuda vai ser regredido A Penny eu vou tentar segurar ela o máximo que der ali Pra gente tentar fechar a Masmorra Nós também temos a Carrie A Carrie faz parte do Eloise meta O Kachuga eu vou tentar transformar ele num Aldec E numa Ignis É isso aí Vou ver se eu consigo deixar aí uma Ignis 9 estrela E quem sabe o mais longe possível nas cópias do Aldec A Bahrain eu tô pensando em deixar ela Mas vamos ver Se eu conseguir cópia do Russell, do Vulcan Alguém aí que eu sei que vai fechar a Terra do Selo Pode ser que eu regrida a Bahrain Pra fechar somente Só pra fechar a Terra do Selo ali Pra gente ir lá dentro do Vort Lá dentro do Abismo né A gente conseguir aqueles bônus E ao fechar as Terras do Selo até o 20 A gente vai ganhando né Mas fora isso Posso sim deixar a Bahrain Ela é uma heroína que vai me servir como suporte agora Nesse momento que eu não tenho mais nada pra utilizar A Penny como eu falei né É só pra Masmorra Mas pode ser que a Penny vá embora também Depende muito dos eventos que estão por vir aí Se os eventos forem bons e me derem boas cópias Se me derem a oportunidade de conseguir baús Artefatos Outros tipos de recursos pra melhorar essa conta aqui Eu vou tentar melhorar sim Os heróis dele nem tem despertada a alma Assim na época eu acho que não tinha Quando eu peguei essa conta pra brincar Nenhum deles tinha nem E Nem D Nem nada Nenhum deles tá despertado né E tá fazendo muita diferença Porque por mais que seja uma cópia ruim Como um Ezinho ou um D Já ajuda né Já dá algum bônus ali Já dá um ataque Já dá um HP Isso tá bem complicado É eu achei que a gente ia passar da fase 2 Não foi o caso ó A gente não tá conseguindo passar nem mesmo da fase 2 Utilizando aqui uma equipe completa de E5 Lógico que eles não tão no nível máximo Tão todos ali 330 330 Somente a Eloise e o Kachuka que tão no 345 Porque foi eu que deixei os dois no 345 Pra gente fechar as terras do selo E os demais não Tá ali ó na faixa 328 a Bahrain Nossa mano 15ª rodada a gente perdeu Mas como esperado né Eloise dando o seu tanque aqui O dano máximo dela Em seguida nós temos a Garuda E olha só A Carrie tirou mais dano que o Kachuka Aí vem a Penha A Bahrain não tirou nada E a Serpente tirando um pouquinho de dano também E aí vocês gostaram de ver a Bahrain em ação? Esse aqui é um vídeo de comemoração E eu estou hoje comemorando o meu aniversário O jogo também está me dando uns presentes de comemoração E eu fiz essa brincadeira com a Bahrain aqui Pra comemorar o meu aniversário junto com vocês aqui Dentro desse jogo Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeirazinha que eu fiz aí Utilizando uma heroína que não é utilizada por muitas pessoas E eu tenho mais uma surpresinha pra vocês E a surpresa é essa aí Olha só quem eu tenho A chia foi embora galera E olha quem tá aqui já no T5 hein Já com skin de natal Consegui colocar o núcleo nele aqui Fiz um despertar em alguns galhos Próximo evento que tiver Vou tá pegando mais essência Mais sublimation Então em breve teremos vídeos diferentes De outros heróis aqui do jogo Galera muito obrigado por ter me assistido até aqui Valeu e até a próxima Tchau